Noteg de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre um jogador que pode deixar o Grêmio, um grande jogador que pode deixar o Grêmio, mas antes quero o like de vocês, se inscreva no canal e não te esquece, tá gurizada? Aposta ganha, patrocinador aqui do Noteg, aposta ganha aí, tá te dando 5 pila pra tu te cadastrar e brincar por lá, tu tem que ter mais de 18 anos, apostar com responsabilidade e obviamente vai lá e te diverte, mano, te diverte no aposta ganha. Que é fechadace com o Noteg e patrocinadora também do Brasileirão, bora, bora lá então na aposta ganha. Curizada, vamos lá, vamos falar sobre ele, Cuiabano, o próximo jogador que pode deixar Porto Alegre é Cuiabano, já saiu aí diversos jogadores esse ano, Thomas Luciano, Lucas Silva que foi pro Cruzeiro, Vina indo pra Arábia, quem mais? Thiago Santos, Tassiano, esse ano a gente perdeu um monte de jogador e nessa janela aí a tendência é perder mais. Cuiabano é um deles, lateral esquerdo, ponta esquerda também, tá jogando demais, é um jogador que é a revelação do Grêmio esse ano, porém, o Olympique de Marseille e o Lyon da França, estão de olho no jogador. Eles já estão negociando aí para contratar a jovem promessa do Grêmio, além deles, também tem dois clubes da Turquia, um da Itália e um de Portugal que buscam por mais informações do jogador. Os nomes dessas equipes não foram divulgados, porém, existe aí a sondagem desses clubes. No Brasil, o Botafogo e o Atlético Paranaense analisaram a situação de Cuiabano. Ele tem vínculo aí estabelecido com o Grêmio até o fim da próxima temporada. Por conta disso, o jogador logo pode assinar um pré-contrato com qualquer time do mundo. O Ala aí, de 20 anos, vem recebendo cada vez mais chances aí no time do nosso painato. E a gente sabe que ele pode se tornar um grande titular, um grande titular. O Grêmio não pode perder Cuiabano. É óbvio que a gente sabe a situação financeira do Grêmio, o Grêmio precisa negociar, o Grêmio precisa vender, contratar, vender, contratar, mas um jogador de velocidade como o Cuiabano, de explosão, não se pode perder. É exatamente um estilo de jogador que a gente está necessitando. E aí a gente vai perder um, aí a gente vai ter que contratar dois e não apenas um. Então, Cuiabano é um dos nomes de jogadores do Grêmio que estão sendo avaliados aí e sondados por alguns times e que pode deixar o Tricolor. A informação vem lá da TNT Sports, então é isso, gurizada. Vamos aguardar por mais informações sobre este nome Cuiabano que poderá deixar o Tricolor. Beleza? Deixa o like, te inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Vai na aposta ganha, link no comentário fixado para vocês não deixarem de perder cinco pila para brincar lá dentro da aposta ganha. Valeu? Falou? Tchau.